E aí, meu mano Frank, fala com nós aí, meu relíquia. Deixa eu falar pra você, chefão. Se eu quiser comprar um fuzil aí, eu posso? Posso. E quanto que custa um fuzil aí pra mim? Eu quero um 5,5... Eu quero um 5,5,6 não, eu quero um 7,6,2. E aí, 7,6,2 é cara, hein? Cara é nome de japonês, irmão. Como que é? Mano, depende, pai. Quanto? Quanto você vai fazer pra nós aí? Uns 100k, 100k. Mas é banhada ouro, filho? Com munição de diamante? Ah, vai lá com munição de traçante. Tá maluco, chef? 100k? Tem que tá banhada ouro. Mano, 7,6,2 é arma de que arma? É uns 80 mil, 90 mil. Qual que é o fuzil mais barato que eu consigo comprar aí na favela da Penha aí? No quartel general? O AR. O AR-15? É. Vou pagar quanto nele? Você deve pagar umas 40 mil. 40 mil no AR-15? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, mas aí cospe fogo. E uma 9 milímetro aí, uma G17 aí? 12 mil. 12 mil? 10 mil, 9 mil, depende.